Lá vem ele! Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Tudo muito bem! Me explica, o que que é isso? Eu vou te explicar. Primeiro, você mostra o peito esquerdo. Ó, esse jogo é o Quem é Mais Provável, eu amo. Ela vai ler umas perguntas, tipo assim, quem é mais provável de pegar o boy na balada? Provavelmente eu, porque você é casada. Daí a gente coloca mate. Se for uma pergunta que eu colocasse um nome e você ou outro, a gente não pode mudar até a gente colocar o mesmo nome. A gente só pode mudar a pergunta quando a gente chegar no consenso, eu ou você, entendeu? Entendi. Pode começar. Quem é mais provável que mandar nudes? Pensei a mesma coisa. Você manda? Claro que eu mando. Mas um nude bonitinho ou aqueles assim? Não, um bonitinho. Sempre pensando que o celular pode ser roubado. Então é sempre uma coisa... Bom. Mas é nudes, né amor? Não pode ser muito hardcore. Infelizmente a gente tem essa preocupação. Próxima, vai. Mandar mensagem dêbada pro ex. Vagabundo, piora que sou eu. E aí chora no outro dia. Nunca pensei. Arrependi. Fala que roubaram meu telefone, não foi eu. Essa desculpa é maravilhosa. Ficar com dois na balada. Gente... Negros, morenos, me liguem. Sair sem manjeri ou cueca. Já saiu? A gente tem que sair, gente. As roupas hoje em dia não permitem às vezes. É tudo recortado. Tudo tem um recorte aqui. Tudo tem um negócio aqui. Com esse copo, meu amor. É sair sem vestido. Meu boy, não deixa. Aquela louca, como se ela falava. Pulsar no telefone do boy. A Ju é louca. Ó a Bibi dentro de você. Quero nem saber. Problema. Você nunca fuçou no telefone do teu marido, Ju? Uma vez só. Então toma. E você? Eu não tenho. Ah, você já deve ter fuçado todos os peguetes. Vai. Fazer loucura por amor. Ahn... Eu sou romanticamente. Fazer a mão no carro. Fudor. Quero deixar claro que não junta, sabe? Só você que pensa com isso, tá? Ninguém casa pensa nisso, né? Ah, galerinha, antes de acabar o jogo, cutuca, comenta, assina o canal. Eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem mais dois vídeos da Ju aqui, ó. Esse Eu Nunca dela que a gente gravou, que foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E esse 15 curiosidades. Assiste aí. Quer apaixonar pela pessoa errada? Caraca, eu quero... Olha, vocês, pera aí. Apaixonar pela pessoa errada? Ah, amor, sou eu. É, é você. Ju, eu tô num lugar, eu falo pra você, Ju, quem que é aquela pessoa? Você fala assim, ah, é um amigo meu maravilhoso. Ele fala, eu desinteresso. Pergunta, Ju, quem é aquele lá? Ele fala assim, é um... É um safado. Cuidado com a carteira pra não roubar. Ah, eu me apaixono, só pra você falar isso. Gente, então é um caso de terapia pra você. Não, é um caso de cama. Você tá repetindo um padrão aí, você tá repetindo alguma coisa. Vamos tratar isso, vamos fazer cabecinha. Fazer barraco. Ah, não. Eu. É. Eu odeio barraco, odeio. Ser mãe ou pai? Você. Por que você não quer ser mãe ou ser pai? Olha, você não quer ser pai? Por enquanto não, amor. Quero ser mãe, mas por enquanto não. E usar fantasia? Na hora H. Tem que ser na hora H, gente? Não, eu não consigo, é você. Amor. Eu rio. Eu só uso fantasia no carnaval mesmo, assim. Eu sou a primeira a, tipo, acabar com todo o clima de sensualidade. Você fez aquela voz de Gabriela pra ele? Não, voz e tal, é outra brincadeira. Mas roupinha, assim, de fantasia, não, não é muito comigo. É assim, vai. Não é, gente. A gente tem que chegar no consenso. Eu não vou usar fantasia. Não tenho como chegar no consenso. Pode ser uma fantasia de menininha? Pode. Eu já não tinha bagueira, acabou agora. Tchau, galera.